Então, coisinha linda, a água tá morninha. Tá gostosa? Ah, olha pra você. Quer alguém com você aí dentro? Ah, a gente pode dar um jeito nisso. Tá bom? Espera, Daryl! Olha o banho! O papai vai dar banho no neném. Ah, vamos lá. Vamos todo mundo ficar limpinho? O nenenzinho vai ficar limpinho com o papai. Ah, vamos sim. Nós vamos soltar uns pãos e fazer um monte de bolinhas na banheira. Olha só, olha só. Ei! Ai, olha só pra esse bebê. Tá tão limpinho agora. Tá tão cheirosinho. Tá bom, Calvin. Calvin, Calvin, espera. Ai, que lindo, espera.